E hoje eu tô aqui com a maravilhosa da Camilinha. Bom dia, minha linda. Hoje nós estamos aqui na nossa cozinha por um motivo muito especial. Férias. Férias. E tem que criar muita coisa pra brincar com esses meninos em casa. Ah, é o dia inteiro em casa agora. O dia inteiro em casa, né? Então a gente tem que criar alternativas pra poder... Eles ficarem, né? Muita energia, né? E aí... Então pra estimular criatividade, imaginação, divertir, né? Então a gente trouxe algumas dicas legais que eles podem brincar. Olha só, pra várias idades eu trouxe aqui a ideia da espuma colorida, né? Então essa espuma colorida a gente pode fazer pra brincar na hora do banho, como também pra fazer, pra colocar no chuveiro, no terraço. No terraço. E eles brincarem, estimulando toda a parte sensorial do corpo, olha só. Eu vou dar aqui a receita. A gente vai usar um sabão líquido neutro. Tá certo? Olha aí, gente. Aproveita aí já pra pegar essa dica da receita. A gente vai botar meia xícara desse sabonete líquido. Daquele sabonete que as crianças utilizam. Então nós vamos colocar na batedeira meia xícara. Ah, eu quero botar uma xícara que eu quero fazer logo a um grande espuma. Pode colocar. Né? Então aqui vai ser de cada um. Depois a gente vai acrescentar meia xícara de água. Meia xícara do sabonete líquido. E meia xícara de água. Pronto. Coloquei. E aí agora a gente vai utilizar aqui os corantes coloridos. Olha só. A gente pode utilizar várias cores dele, né? Pode fazer uma de cada cor. Posso fazer espumas diferentes pra depois eu misturar. Então a gente vai colocar aqui o azul, tá? Tudo isso tem na loja. Tudo tem na loja, tá? Mais de sete cores diferentes de corante. Daí a gente vai adicionar... A... O corante. Agora vamos lá. E agora... Vamos fazer a espuma. Uau! Gente, agora imagina a festança. O que é isso que está acontecendo? Essa espuma, ela vai criando aquele corpo mesmo espumoso. Espumoso. Que ela vai fazendo a transferência de uma mão pra outra. Olha só. Pronto. Aí você vai deixar com a criança. E o legal, Carla, é que vai trabalhar tempo. Vai trabalhar também a questão da modificação da matéria. Então ela estava de um jeito, depois ela produziu a espuma. E a criança não gosta de perguntar, né? A consistência. Olha só. A consistência dessa espuma. E a criançada gosta... Não. E a criançada adora perguntar e ela vai perceber o macio, a cor, vai misturar. Gente, é uma diversão. Todo mundo se diverte nesse momento. E agora a gente vai pra quem? Vamos ensinar agora. Entenderam todos, né? Entenderam, né? Entenderam, né? Não, super fácil. Maravilha. A criançada em casa, né? Papai e mamãe aí tem que... Botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa pra poder... Porque o pico dessa criançada não é brincadeira, não. Não, o que eu gosto de dizer é assim. Não consegue passar o dia em casa? Não vai... Claro, né? A gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Todo mundo tá saindo de casa e quase todo mundo. Ninguém conseguiu tirar o pé desse. Então vamos programar amanhã. Sim. Vamos fazer a espuma de manhã cedo, faz quando chega em casa, né? Agora vamos fazer, sabe o quê? Tinta caseira. Na Brincar, nós vendemos um kit caseiro, Carla. É um kit pra fazer a tinta na hora. Então pra quais crianças a gente indica essa tinta caseira? Crianças a partir do que já estão sentando ali com os 10 meses, já estão sentando. Então a gente já vai trabalhar a estimulação sensorial, reconhecimento de cores, percepção. Então essa criança vai estar sentadinha com a mãe. Essa tinta caseira é feita com trigo. Com trigo? Com trigo, corante e água, né? Então a gente coloca uma água potável pra aquela criança puder utilizar. Se quiser ela botar na boca, se não tiver nenhum problema com trigo. Então essa criança, a gente vai fazer o quê? E vendemos esse kit caseiro, hein? Já separadinho as poções ideais de cada... Que maravilha! De cada um. Então a primeira coisa é uma xícara de trigo. Aí vamos colocar a água. A mesma quantidade de água, Camila. A mesma quantidade de água, tá certo? Pronto. E aqui nós vamos utilizar um corante também. Quantas gotas? O que vocês quiserem tonalizar, por exemplo. Pra ficar um azul mais claro, poucas gotas. Pra ficar um azul mais forte, coloca umas seis, oito gotas. Esses corantes são bem fortes, então duram muito a brincadeira. Você utiliza... Algumas mães já aguardam pra próxima brincadeira. Ah, com certeza. O corante, ele é um aliado das férias. Corantes, massinhas, tintas. Ele sempre vai estar presente nas férias da criançada. E agora vamos colocar... Vou precisar só ligar. Enquanto você vai ajeitando aí, deixa eu aproveitar e chamar aí pra vocês, mostrar a nossa loja, brincar. Que você aí de casa já confere todas as novidades. Lembrando que lá você tem um atendimento diferenciado, né Camila? Eu sou apaixonada, gente, pela brincar. Olha aí, você tá vendo na tela imagens aí no seu vídeo. A brincar tem ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. E a outra loja fica na Ilhotas, tá? Você também pode seguir a gente nas redes sociais. A Brincar é uma loja de brinquedos da Adapta Fácil, que acredita no brincar como a fórmula para a felicidade e a alegria de toda a família. Sempre atenta em oferecer produtos que estimulem o desenvolvimento cognitivo e motor de crianças em todas as idades. E também adultos. O Brincar oferece os melhores brinquedos educativos e criativos, além de muitas novidades em pintura e brincar livre. Todos os brinquedos da Brincar, os quais são criteriosamente escolhidos, buscam desenvolver habilidades psicomotoras como raciocínio, coordenação motora, noção de cores, sons, formas, letras e números. Além de desenvolver elementos fundamentais na formação da personalidade. Então, minha gente, vamos brincar, vamos estimular os nossos pequenos. Venha nos conhecer em uma das lojas, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 520, Sala 4, Bairro Jockey, ou na Avenida Higino Cunha, 865 Ilhotas. Você também pode solicitar aí na sua casa, visitando a gente pelo Instagram, arroba brincar.adaptafácil. Lembrando que nós enviamos também para todo o Brasil. Consulte o frete para a tua localidade, tá certo? E já aproveita. E agora, nesse período de férias, nada melhor do que você já passando a brincar. Aproveitar que a Camila está aqui hoje na nossa cozinha, trazendo várias dicas aí para vocês, né? Então, já fica essa super dica, realmente. Tem um QR Code aí na tela que você já aponta para ele. E aí você já fala direto com a equipe lá da Brincar. Hoje nós temos uma criança visitando o nosso programa, o Miguelzinho. Vem cá, Miguel. Vem cá, Miguel. O Miguel é filho do meu amigo Ricardo, lá da Nutrify, que está hoje aqui visitando a gente. Meu Deus, olha que coisa linda, tia Carla. Vem cá, baby. Você gosta de brincar, Miguel? Gosta? Você gosta de ir lá na Brincar? Gosta? Ah, vou dizer para o papai ir lá na loja, viu? Ir lá na Brincar, viu, Ricardo? Tem que levar o Miguel lá, porque lá você vai encontrar tudo. Bora, Miguel. Pois olha, Miguel, olha aqui, deixa eu só te mostrar essa tinta. Olha só a textura que essa tinta ficou. Olha só, dá para visualizar. Deixa eu ver se dá para chegar aqui, olha. Que top! Então, é uma tinta que a criança, a criança menor, ela vai conseguir pintar, né? Ela vai conseguir pintar um quadro, pintar um tecido, um lençol branco de casa. Então, usar rolinhos, usar pincel, é muito legal. E olha só isso de fazer águas coloridas. Pega um pouquinho de água corante e goteja um pouquinho. Goteja um pouquinho aí, Miguel, vai. Você gosta da cor verde? Bota água. Olha aí. Pode gotejar. Vai. Isso. Faz o cinco mão. Faz o cinco mão, vai. A tia te ajuda. Já vai a coordenação motora. Aí, bota uma forcinha maior. Isso. Nesse dedo. Muito bem. Agora o Miguel vai pegar esse conta-gotas e vai mexer. Vai, vai mexer, Miguel. Esse conta-gotas também temos, Carla. São conta-gotas de diferentes cores. Agora tu vai apertar aqui em cima o embolizinho. Isso. Vai, Miguel. Aperta para puxar a água, Miguel. Olha que legal. Puxa a água. Puxa. Olha. Isso. E aí o Miguel vai fazer essa transferência da água para outro recipiente, apertando e contando as gotas. Apertando e contando. Contando. E vai continuando a brincar. Tá vendo? Isso a gente pode colocar em formas de gelo, misturando cores, ele percebendo o que é a mudança de cores, a junção das cores, Carla. Então isso é, estamos de férias, mas é brincando. Brincando. E aprendendo. Você viu aqui o Miguel, rapidinho quando ele foi pegar, ele já sentiu uma dificuldade. Depois ele já foi aprendendo e rapidinho. Já trabalha a força de mão, força intrínseca dessa musculatura da mão que vai favorecer muito a escrita, a pinça. É muito legal. E olha só essas bolinhas, Miguel. Pega nessas bolinhas agora. Pega nessas bolinhas, Miguel. Olha. É muito legal. Ai, que bolinha gostosa. São as bolinhas em gel, são as bolinhas sensoriais. Então, pode colocar numa bacia. Vai lá, Miguelzinho, pega, né? Olha aí. Tô, né? Gostosa? E elas são bem sensoriais. São isso. E a gente tem que perceber o peso da mão para a gente não esmagar a bolinha. A bolinha. Para conseguir brincar. Miguel, olha só isso aqui também. Como isso é legal de brincar. Tu gosta de animais? Você gosta de animal, Miguel? Gosto. Então, vamos lá. Olha só, Miguel. O que a gente sempre gosta de brincar e estimular na brincar são o quê? É o brincar livre. É o brincar com as areias. Pega nessa areia. Pega na areia, Miguel. Isso. E botar os animais para passear. Fazer o mini mundo dos animais. Miguel, ó. Bota um animal para passear. Vai. Aqui. Ó, com uma mão você pega no animal e com a outra você já pode pegar na areia, né? Aí vai botando o animal para brincar. Isso. Vai estimulando muito, né? Isso. Trabalha muito essa estimulação. A estimulação. Então, essas areias a gente tem disponível em todas as cores. Vermelho, rosa, roxo, verde, azul, da cor que você quiser. Aí você pega areias e pedras. Você faz assim, ó. Pega a mãozinha aqui, ó. E ó. Sente a mão na outra. É muito legal. Gostou, Miguel? Gostou? Então já sabe, né? A gente vai botar papai Ricardo para ir lá na brincada. E além desses brinquedos, Carla, olha só. Ó. A gente tem telas, né, para pintar e apagar. Olha só. Essas telas permitem que a gente pinte com as canetas hidrográficas. Olha, Miguel, bora pintar? Vamos. Olha aí. Pega aí para você pintar. Gente, o Miguel está se divertindo tanto aqui no programa. Ele não esperava por isso, né, Miguel? Você sabia que vinha conhecer a tia Carla, mas não sabia que ia aparecer na TV. Chegou no dia do brincar e apreender, né? Parece uma coisa, né? Não é. E aí, ó. Pode aí. Eles vão brincando. A gente sempre indica essas telas nas férias, Carla. Porque a criança, ela fica ali um momento naquele ócio criativo. Ela utiliza para pintar. Vai viajar com o avião, no carro, no ônibus, leva, as telas pinta e apaga. E ela vem com o kit de canetas hidrográficas e vem com o paninho para ir limpando. Para ir limpando. Então, terminou, limpa e começa a brincadeira de novo. Olha, para quem vai viajar, inclusive dentro de um avião, né, no carro e tal, você leva isso aí, porque é bem melhor, gente. Vou falar uma coisa para vocês, do que você está acostumando o teu filho com as telas, tá? Então, quanto mais a gente aprende junto com eles e quanto mais a gente estimula neles essas brincadeiras, mais a gente vai dar o estímulo para o aprendizado. Isso, exatamente. Além do que eu estou levando a uma concentração, a uma atenção e foco para aquela atividade no momento, né? Então, isso é muito interessante e está trazendo também para aquele momento presente, percebendo que ele está fazendo um trabalho. Olha só, olha só que lindo. Aqui ele está só no desenho dele. Ele está no mundo dele, né? A gente está aqui apresentando o programa. Olha aí, Miguel, você está vendo que você está aparecendo ali na TV? Olha ali para a TV, ó. Ali é você. Está vendo que lindo que você é? Olha, como está lindo o seu desenho. Olha aí, Miguel, como está. Agora que ele está percebendo que ele está na televisão, viu? Está na televisão. Como é que você veio parar aqui dentro, né? Como é, né? Os meninos perguntam, mãe, você entrou dentro de uma caixa que é a televisão? Os seus perguntam, tem que trazer eles aqui, Camila. Eles imaginam tanta coisa do que é a televisão, Carla. É, né? Então tem que trazer eles aqui para poder realmente eles verem. As crianças que estão nos assistindo devem estar pensando como que tem uma criança aí dentro. Como que tem uma criança aí dentro dessa caixa, né? É gostoso demais. Você gostou, Miguel? Isso aqui são os baldinhos? São os baldinhos do Brincar Livre. A gente tem vários kits de Brincar Livre. Então, esses baldinhos aqui já dá até para colocar a espuma. Isso, a gente vai botando as espumas, vai botando as areias, vai fazendo as misturas e várias outras coisas. Vamos mostrar aquele material ali, Carla? Vamos, vamos mostrar aquele material. Miguel, continue desenhando, Miguel. Continue desenhando, que depois a gente volta aqui para ver como é que ficou o seu desenho, tá? Bora mostrar aqui mais detalhes aí, mais coisas que você encontra lá na Brincar. Então, afim da gente trabalhar essa brincadeira, Carla, a gente trouxe novidades de dobraduras. Muitas mães não perguntam por dobraduras. São o quê? São papéis especiais já com o desenho, né? Já vem com a imagem e eles vêm com o passo a passo de dobrar. Então, aqui é dobrar para os animais, os animais selvagens, aqui para as aves e borboletas. Você sabe que quando eu era criança, eu amava as bonecas de papel. E assim, na minha época de criança, né, gente? A gente comprava nas bancas de revista e o papai comprava várias para mim. Então, eu colocava ali as roupinhas delas. Gente, eu era apaixonada. Eu tinha tanta boneca de papel, que eu lembro, que eu passava minâncora. Eu via minâncora lá na casa da mamãe e eu achava tão bonitinha aquele pote de minâncora. Aí eu pegava, escondia essas minâncoras e levava para a minha casinha de bonecas. Aí, quando a mamãe ia procurar, cadê a minâncora? Ela estava lá na minha casinha de boneca e eu passando nas bonequinhas de papel. Olha, cara. Eu me lembro tanto disso. É engraçado a memória efetiva, né? É, essas memórias ficam. E hoje nós temos na Brincar umas bonequinhas que vêm na cartelinha e que vêm as roupinhas. E você compra, a gente não trouxe hoje, né? Ah, eu já quero. Mas todo mundo já está convidado aí na Brincar e conhecer. A gente vai postar hoje só para relembrar quem estiver acompanhando a rede social. Ah, maravilha. Então, vem as roupinhas, então a criança vai viajando e também vai trocando a roupinha. Vem as cartelinhas. Gente, eu amo. É muito lindo. Eu amo as bonecas de papel, eu amo. E olha só esse aqui, Carla, que chegou. São as lousas mágicas também para viajar, né? Então, aqui vem ele todo preto. E quando a criança for riscando, vai aparecendo a cor como se fosse um raspe, um raspe mágico. Então, ele vai saindo a cor do preto e vai aparecendo a tonalidade embaixo. Que mara. Olha só, são muitas imagens de vários temas piratas, animais, dos planetas e coisas bem legais. Agora, sempre falam assim, Carla, Camila, mas eu queria alguma coisa legal que eu levasse no carro durante a viagem para ir conversando com os meus filhos. Esses kits aqui, eles vêm com muitas perguntas de acordo com as idades. Então, chama Kit Abre Mente. Então, a gente faz uma pergunta para o pequeno ou para os pequenos do carro. Sim. E eles vão lhe respondendo. Então, vem várias letras A, B, C, D de possibilidades de respostas e é muito legal. Ai, que maravilha. Então, eu estou vendo aqui que tem para várias idades. Por exemplo, o arco-neto está com 11 anos. Tem, o de 11 a 12. Então, tem o de 11 a 12, né? A gente vai viajar com ele, aí vai no carro estimulando, né? Isso. É muito bom. E aí, tem também o de um estímulo da matemática. Quem está trabalhando na matemática, então, são perguntas e respostas bem lúdicas e divertidas. Então, é brincando que se aprende sempre, né? Com certeza. Inclusive, quando eu viajo com ele, eu já levo vários brinquedos para brincar para estimular também. E assim, às vezes a gente está no hotel à noite ou vai para uma fazenda e está lá a família toda reunida. Então, é legal você brincar também com a criançada. Tem os baralhos, tem o dominó. Isso, os pouquets. Sempre são uma grande chamada para essas férias, que são os mini-jogos, que são bem legais. E para a gente finalizar aqui, olha, Carla, muita gente quis perguntar, que a gente postou nesse final de semana, como que seria uma tinta guache em bastão. Olha só. Isso é uma tinta guache. Gente, isso aqui é uma alegria para os pais e mães. Olha que as mães ficaram encantadas. É uma tinta guache, gente, em bastão. Uau! Então, tem a tinta guache tradicional. Tradicional. Essa aqui da cor neon. Essa daqui. Esse aqui suja bem. Suja bem. Então, essa aqui em bastão. Sequinha. Olha que legal. Que maravilha, Camila. E as cores, ó. E as cores neon. Tem essas neon da cor tradicional também. Aí tem os brilhos, né? Isso. Também são tintas com confete. E esse aqui, outra pedida muito legal, porque as mães sempre falam, ah, giz de cera, às vezes quebra no meio. Isso aqui é giz de cera. Então, ele já vem com, né, a partezinha de proteção, não vai quebrar. Então, vai ter uma duração muito maior de uso. Olha só. Que maravilha esse giz de cera. Essas novidades atuais são encantadoras, hein? Gente, você arrasou. Não, Camila, quando eu falo da brincal, eu digo assim, ela arrasa muito, gente. Lá tem tudo que você imaginar pra criançada, viu? E pros adultos também. E pros adultos também. Porque a gente não pensa que chega lá na brincal, só tem pra criançada, não. Não. Quando eu vou lá comprar brinquedo quarto, né, eu compro pra mim também, porque a gente brinca, aprende, brinca com eles, né? O fato é que a gente tem que estimular realmente os pequeninos. E a gente tá aí no período das férias e nada melhor do que isso, né, Camila? Exatamente. Já fica aí esse convite pra todo mundo que tá em casa. Aproveita e segue a gente lá no nosso Instagram. Tá aí, brincar.adaptapácil. Camila, como é que tá a louça do Miguel ali, hein? Menina, ele tá ali concentradíssimo. Olha que coisa linda, meu Deus. Olha que ninguém pode, não adianta ele tirar o Miguel. O Miguel se concentrou ali, super atenção ao que tá fazendo. E é exatamente isso. Vocês estão percebendo como é? Então, o Miguel veio aqui pro programa hoje, a gente conseguiu trazer ele aqui pra brincadeira com a gente no estúdio. E a gente tá fazendo aqui o programa e ele tá ali, ó, concentradíssimo. E é exatamente isso. É você, pega a tua criança que tá aí na tua casa, que tá assim, sem fazer nada, assistindo televisão, fica no celular e tal, assiste um monte de coisa e fica... Por que você não estimula essa criança pra brincadeira? Isso, tira um pouco ela do terraço, pra sala, chama pra brincar, coloca alguns desafios. Ontem à noite eu dei um desafio pra eles, era construir a maior torre. Elas fizeram uma torre do tamanho da porta, da altura da porta. E quando essa torre caiu, foi uma tristeza, não conseguiu fazer de novo. Mas já estão. Mãe, hoje tem o desafio de novo que tem. Então quem fizer em casa também, marca a gente, arroba brincar.adaptapá. É isso aí, olha, na próxima semana quando você vier, por favor, traga essas crianças pra cá, aproveitar que eles estão de férias, né? Descobri que aqui não é uma caixinha, né? É, descobri. Que é o mundo da imaginação. Isso mesmo, Camila, obrigada, viu, pela participação de hoje aqui no programa, tá certo? E esse foi o quadro Brincar e Aprender. E aí